Vocês podem ver que eu acabei de fazer uma conta aqui fiz uma oferta já pra ganhar 30 centavos que é pra ativar a conta Vou mostrar aqui pra vocês Acabei de fazer essa oferta aqui Vocês podem ver que essa só serve pra ativar a conta não serve pra fazer o bug porque tem que experimentar durante 3 dias Você vai instalar e abre e só ganha uns 30 centavos Eu usei essa pra ativar a sua conta Como você sabe, sua conta está ativada Se aqui o saldo estiver diferente de 0.00 sua conta está ativada Aí o que vocês fazem? Após a conta de vocês estiverem ativada Vocês vão vir aqui e vão escolher alguma oferta pra vocês usarem no bug Não pode oferta de 7 dias Aqui é de 7 dias Não pode oferta sim Não pode oferta sim De 7 dias também Esse daqui do Mojo não funciona por causa que tu baixa um apk não baixa nada na google play Vou fazer com essa daqui Vou clicar nela normalmente Vai abrir pra google play story Vou instalar o aplicativo Ele já está terminando de instalar já Após estar lá Vocês vão clicar em abrir E pronto Pode ver que Como a sua conta de depois da atualização Conta nova Você não vai receber notificação dizendo que ganhou o dinheiro Da oferta O que você vai fazer? Você vai vir aqui ó E vai desinstalar o Mojo Mas o aplicativo da oferta você deixa ele instalado Que aí o que acontece? Você fazendo isso A oferta vai ficar em andamento Agora lembra aquele aplicativo Que eu falei pra vocês baixarem no PC? Chat Engine Então Nós vamos usar ele agora Deixa eu ir pro computador Parar aqui o vídeo Valeu Depois de fazer aquilo lá Vocês vão vir aqui no site do MSent Pelo navegador do seu computador Vocês vão digitar seu número Sua senha E vão entrar Cês pera aí que tá carregando A internet também tá Lenta demais Aí entrou Vocês vão deixar nessa página aqui mesmo Na página principal já Após isso Vocês vão vir E vão abrir o Chat Engine Vou deixar o link do Chat Engine na descrição do vídeo Vocês vão clicar nesse computadorzinho E vão selecionar aqui o seu navegador Viu como que é o Firefox? Aqui o Firefox.exe Sendo que você só pode abrir Uma aba no navegador Não vai aparecer aqui Todas as abas que você tiver aberta no navegador E vai ser difícil de achar Pode selecionar seu navegador Você bota Open Aí aqui você marca a caixinha De X E o valor você coloca 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 E pronto, já foi, agora o próximo passo é no celular também, após isso você já pode fechar, fechar a página do M7 que tava aberta, e fechar o chat também, e agora é no celular. Então após fazer aquele procedimento lá no PC, vocês vão voltar pra cá. Lembrando que na primeira vez que vocês fizeram a sua conta, vocês baixaram o M7 pelo link que eu deixei na descrição. Agora vocês vão vir direto pela Google Play. Aqui vocês vão vir, vão vir aqui na Play, e vou botar M7. Pronto. Vou baixar por aqui. Na primeira vez, quando for fazer a conta, baixe pelo link que eu deixei na descrição. Aí depois de fazer aquele processo no PC, baixe aqui ó, direto pela Google Play. Instalando. Abrir. Agora vocês vão entrar na sua conta. Login. Aqui meu número. Deixa eu pausar o vídeo aqui pra botar a senha rapidinho. Vou botar minha senha já. Após vocês botar o seu login e sua senha. João. Sim. E olha o valor. 311. Eu tava com 30 centavos. Aí após fazer o bug, fui pra 311. Isso varia muito da velocidade da internet. E da oferta que tu usou no bug. Dependendo da oferta. Se a sua internet for rápida. A minha é de 5 MB. Aí vai isso daí. Mas eu tenho um amigo que tem internet de 20. Ele fez com uma oferta só e foi pra 970 reais. Então esse bug aí é muito fácil, muito fácil de fazer. Aproveitem enquanto ainda tá funcionando. Aproveitem enquanto ainda tá funcionando. Daí eu encontrei lá na Deep Web. Quem quiser o fórum da Deep Web que eu encontrei. Só me mandar uma mensagem. Eu vou deixar o WhatsApp meu na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só vocês chamarem. E tá aí. Não tem erro. O vídeo muito fácil. O vídeo não. O tutorial. Muito fácil. Vocês nunca mais vão precisar se preocupar com crédito. Não me sente. De 30 centavos foi pra 311. Muito fácil. Rápido. Em menos de 10 minutos. 311 reais de crédito. E aí. Era isso. Lembrando que meu WhatsApp tá na descrição. Qualquer dúvida. É só fazer. Ó. Pessoal. Só fazer o tutorial certinho. Igual eu fiz aqui no vídeo. Que não tem erro. Muito fácil. Valeu. Falou. E até a próxima. Fala aí galera. Então. Como muitos de vocês tem dúvidas. Se o emiscent realmente funciona. Hoje eu vou provar aqui pra vocês. Que. Ele funciona. Vim aqui na minha conta. Emiscent. Cês. Cês pode ver que eu fiz o bug lá. Tem bastante dinheiro. Vim aqui. Carregar. Vou selecionar. Vou selecionar o valor. Não vou carregar tudo né. Porque. Não tem nada. Vou fazer com tanto dinheiro. Não vou carregar 25. Carregar. Aí. Já. Já. Já descontou aqui do meu saldo. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui.